Beleza, Xestel, dessa vez vou estar trazendo um review aqui do G403, um mouse novo aí que eu adquiri, que eu adquiri e que eu estou gostando até então, estou há dois dias com ele e bom, vamos lá Primeiro, vou estar falando sobre a questão externa dele, vou estar falando se vale a pena, se não vale e os pontos bons e negativos dele, tá? Bom, primeiramente, falar sobre o RGB dele, o RGB dele tem até 16 milhões de cores, como vocês podem ver na caixa é uma caixa simples e bonita, igual do G402, não tem muita diferença dos dois em questão da caixa ela vem com o pezinho que você coloca aqui embaixo, tem um pezinho ali que eu não uso mas ele vem com um imã, aqui você pode tirar esse negócio redondo aqui e colocar um pezinho de 10 gramas, tá? assim, pra quem gosta de mouse mais pesado, é melhor, beleza? eu não uso, não acho muito legal, eu gosto de mouse leve enfim questão externa dele, o RGB é uma coisa favorável nele, porque é um mouse custo-benefício e com um RGB bem sólido, bonito, diferente do G402 que não tem RGB e a cor dele no G aqui é meio estranha, a do G402, tá? então eles melhoraram isso aí, parece que a cor tá funda, tá? lá embaixo, não é sólida, igual essa aqui, bonita, tá? é... questão externa bem... ele é bem estruturado, o G403 é... gostei bastante da pegada dele, é uma pegada bem confortável, igual do G402 pra quem busca uma pegada confortável aí pra FPS, esse é o mouse ideal, tá? ele tem dois botões do lado esquerdo, tá? não é igual ao G402 que tem cinco botões do lado ele é mouse mais simples, né? pra quem quer FPS, etc é... é um excelente investimento estrutura dele lateral é de borracha, tanto do lado esquerdo quanto do direito isso... eu acho que eles deveriam corrigir um pouco apesar de estar... tipo... não é uma desvantagem tão grande, porque é confortável porém, parece que suja muito as laterais dele conforme você vai jogando é... e eu não sei se isso é um ponto positivo aí pro mouse as laterais emborrachadas, tá? apesar do designer dele ficar muito bonito assim, tá? bom, é... aqui em cima nós temos o botãozinho de... de sensibilidade toda vez que você clica aqui, você diminui ou aumenta a sensibilidade tá? esses dois botões laterais aqui, eles vêm configurados pra... pra ida e volta quando você aperta o da frente, ele passa para a frente, a página e quando você aperta pra trás, ele volta a página, beleza? é... questão do scroll dele o scroll dele foi melhorado é... há um tempo atrás a Logitech tava com um problema aí de scroll que tava soltando e etc... a galera reclamou muito com a Logitech sobre isso até mesmo deixaram de comprar da marca por conta disso mas eles vêm fazendo um bom trabalho e na minha opinião, o scroll melhorou bastante do G403 pro G402 porque era horrível do G402 o fio de nylon dele é um fio resistente tem gente que não gosta pela mobilidade, né? mas eu gosto porque é bem mais resistente com risco de menos problemas, né? e bom, é isso eu acho basicamente sobre o mouse eu já falei aqui embaixo dele tem um imã, né? que você pode... é... tá colocando até 10 gramas aí e que... junto com o pezinho que vem nele aqui, sobre o software da Logitech você pode tá mudando as cores RGB é só baixar no seu computador, é levinho o software tá? muito bom o software da Logitech questão externa dele, galera desculpa, é interna ele tem um sensor de Pixie Art PMW3366 ou 360, não sei o certo agora acredito que seja de 66 é um sensor ótimo, galera pelo custo-benefício esse mouse é um dos melhores custos-benefício atualmente no mercado tá custando de 200 a 250 reais esse mouse por 200 reais você já acha e mano, é um excelente mouse pra você que tá querendo não pagar muito e ter um excelente mouse em casa pra jogar FPS e até mesmo outros jogos, tá? então, ou seja o sensor dele é ótimo você pode confiar a questão interna dele é muito boa também pelo que eu pesquisei no site switch, etc entre outras peças que tem dentro dele é excelente é... acabamento de qualidade é... preço muito bom ótima construção e... extremamente leve também, tá? ele é um mouse bem leve, galera pra quem gosta de mouse leve aí ele é bem confortável na mão pra jogar é excelente então, ponto contra dele foi... o único que eu achei até agora foi o das laterais mesmo, galera tipo de borracha aqui dos lados, tá vendo? porque aqui do lado não sei, mano é... é um bagulho que... é besteira, mas... que quando fica... eu não gosto do mouse muito sujo quando fica sujo eu já limpo ele na mesma hora tanto é que eu limpo todo dia no mouse então... é... ele acaba sujando um pouquinho mais mas... eu acho que isso não é um defeito... é... dele e sim, quem usa você tem que estar sempre tendo uma boa higiene com o mouse e assim você vai conseguir é... que ele dure bastante tempo, beleza? lembrando que ele tem garantia até de dois anos pra qualquer loja comprada direto da Logitech, tá? então se der algum problema você pode ir no RMA e pedir outro ou... é... ver se eles te ajudam aí beleza? é... a Logitech não me pagou nada pra isso é... eu simplesmente comprei o mouse mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do review ou seja, vale a pena sim o mouse tá aprovado é um mouse excelente é... superior ao G402 que tá ali, ó vou mostrar pra vocês dá o zoom deixa eu ver se dá pra dar um zoom tá ali, né? vocês tão vendo ali, ó, aqui em cima aqui, ó é que agora não consigo usar pegar enfim vale a pena um excelente mouse é... e é isso, galera pra quem gostou deixa um like aí valeu é... se inscreve no canal vai ter mais review aí em breve sobre teclado e... CK101 também tá pra chegar aí e eu vou tá fazendo review valeu abraço é nóis e aí... e aí... e aí... e aí...